Chegamos à República, gradativamente, às leis que vão abolindo, pelo menos teoricamente, a escravatura, ventre livre, sareva cotejipe, tráfico negreiro, não nessa ordem, em 88, com a ausência do imperador, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que já estava há muito sendo solicitada. Ela assina, e como o professor Marcelo ainda agora falou, atira um contingente enorme de população na rua sem nenhuma absorção, comprometimento com a absorção com o mercado de trabalho, nem mesmo com as fazendas das quais eles faziam parte. Há uma verdadeira procissão de desvalidos em direção aos grandes centros, procurando o que fazer, um grande centro que não absorve nem seu próprio contingente e que agora tem que absorver uma mão de obra especializada, se é que é o caso, no campo e que não tem, a princípio, nenhuma aptidão para atividades urbanas. Temos, mais uma vez, um paradoxo. As pessoas chegando para trabalhar, só que elas não têm o trabalho para o qual elas querem trabalhar. E, piorando, não tem onde ficar. Resultado, temos com a República uma clara distribuição da pirâmide social, que antes era um pouco confusa e superposta. Temos agora uma camada alta da população composta por barões de café, que ainda existem, os donos da terra, industriais e que estão começando. Enfim, donos da terra, donos do dinheiro, que depois vão ser presidentes, através do café com leite. Uma minoria, com muito dinheiro, muito próximo da nossa distribuição de renda per capita hoje. Uma classe média, que não tem a obsessão da casa própria, mas quer morar bem. O que faz com que essa classe, além de fazer seus palacetes, construa casas para renda, para alugar para a classe média, as casas para ganho, que vão estar em diversos bairros da cidade, tanto na Zona Sul, quanto na Zona Norte, no subúrbio, e a camada baixa da população, que começa a ocupar cortiços, feitos pela mesma classe, desde o período imperial, para alugar, projetado para alugar. Isso eu faço uma... Faço muita questão de conversar sobre isso, porque o cortiço não é uma casa de cômodos. O cortiço é um conjunto projetado por camadas mais altas da população para alugar para a camada mais pobre. O que era espontâneo, e vai acontecer cronologicamente depois, é a favela. Cortiço, favelas, já na República, final do século XIX, aí sim, intervenções para procurar melhor qualidade de moladia. As vilas operárias, atreladas à fábrica, criando a dependência do morador ao dono da indústria, e as vilas higiênicas, projetadas e concluídas por essa mesma classe, que alugam suas dependências em troca de benesses do Estado para quem construiu. Então, temos essa divisão, a pirâmide da cidade, e, sim, novas formas de morar. Isso que está valendo vale para o Rio, vale para São Paulo, vale para os grandes centros. Belo Horizonte, que ainda não tinha sido inaugurado, mas que vai valer para Belo Horizonte, que brevemente vai ser inaugurado no finalzinho do século XIX. Separando, para a gente entender que eram os cortiços dessa montagem aqui, eram pequenas construções, precárias construções para abrigar a população de baixa renda. Tinha um programa básico, que era cubículos, você podia alugar um ou dois, eventualmente, raramente, com espaço para cozinhar, mas com banheiro coletivo, tanques coletivos. Não é... Eu acho necessário que, nesse momento, alguém tenha curiosidade para reler o cortiço do Aloysio de Azevedo. Tenha uma descrição crua do que realmente acontecia de alguém que estava olhando, vendo aquele cotidiano. Esses cortiços realmente perduraram de fins do século XIX, ainda do período imperial, até as primeiras décadas do século XX, pelo menos oficialmente, porque ainda hoje temos cortiços espalhados pela cidade, alguns até que foram recuperados pelo poder público, mas alguns, muitos ainda espalhados, escondidos, invisíveis, onde moram os invisíveis da cidade, que ainda existem, mas oficialmente eles são perseguidos pelo poder público no início do século XX, como ilustra essa revista aqui, com... Não é casual que temos uma cabeça de porco, que é o nome que vai ser dado a um cortiço especial que acaba se generalizando, sendo devorado por uma barata, o prefeito Barata Ribeiro, um dos responsáveis pela erradicação de diversos cortiços da cidade do Rio de Janeiro. Aqui no meio, não é o Barata, mas é Passos, fazendo a tal atitude higienista, que vai trazer luz, esgoto, água e eliminar cortiços espalhados pela cidade. Ambos aqui na região central do Rio, na Rua do Senado e na Rua Visconde do Rio Branco. Com a demolição dos cortiços, a expulsão dessa... Essa erradicação, expulsão dessa população, para onde essa população pobre iria migrar? Próximo ao seu local de trabalho, para a favela, que já existia, que desde o final, desde o episódio de Canudos, pelo menos é o que? Contra a tradição, os soldados de Canudos, uma vez encerrado o conflito, vieram para a capital, para a capital, e aqui se alojaram no Morro da Providência, fica hoje ali atrás da atual central do Brasil. E ali ficaram aguardando alguma iniciativa do poder público para abrigá-los. Afinal, foram soldados que derrotaram Antônio Conselheiro, que defendia a monarquia, que causava problemas, que ameaçava as forças republicanas. Ali ficaram, permaneceram, sem trocadilho, nenhuma providência foi tomada, e, além disso, abrigaram os remanescentes dos cortiços erradicados. Há um primeiro grande inchamento da favela, e se o cortiço havia, pelo menos tinha, ainda que precário, mínimas condições que seria um tanque e um sanitário, eles vão para a favela que, nesse momento, são casebres de madeira, metal e folhas de zinco, sem nenhuma condição mínima de higiene. Então, em relação ao cortiço, os próprios moradores têm uma regressão na sua qualidade de vida e ocupam e tornam a área da favela, que antes era dos remanescentes de Canudo, uma babel de imigrantes pobres, de ex-escravos, soldados sem providência e que, gradativamente, vão ocupando morros próximos ao centro, principalmente próximo ao centro, porque ali é um mercado impotencial. Não havia porquê se afastar, já que o meio de transporte é precaríssimo. Então, local próximo de trabalho, as residências e, para o outro lado do morro, o caso do porto. Então, estaria ali um mercado impotencial. Surgem as favelas, se estabelecem, crescem ao longo do século XX, núcleos se agregam, gerando as grandes comunidades contemporâneas. Um problema que vai ser lidado de formas muito particulares no século XX. As vilas operárias, nenhuma novidade em termos de Brasil, era um programa social e arquitetônico já desenvolvido na Europa, desde o final do século XIX, na Europa da Revolução Industrial. incorporamos esses valores, principalmente ligados à fábrica de tecidos. Aqui nós temos a fábrica de tecidos Confiança em Vila Isabel, Andaraí. Hoje, é um supermercado e a fábrica de tecidos Bangu, na zona oeste da cidade, hoje, um shopping center. Tínhamos a fábrica, junto à fábrica, a moradia para os seus operários, as casas providas de banheiro, cozinha, normalmente havia algum tipo de elemento religioso, nesse caso aqui em Bangu é a Igreja de Santa Cecília, havia atendimento médico, eventualmente uma creche, poxa, que programa filantrópico, na verdade, uma forma perversa de controle social, porque, a partir do oferecimento dessas benesses, limitava ou quase exterminava qualquer tipo de reivindicação, com melhores condições de trabalho, por melhores salários, até por a quantidade de horas, porque esse reivindicante, uma vez perdido o seu emprego, ele perdia casa, escola dos filhos, saúde, salário, e para onde geria, ali é onde ele desenvolveu, se é que podemos chamar assim, uma carreira. Então, era uma atitude que ofereceu a solução? Sim, porém, por trás, todo o mecanismo perverso de controle social, que poucas vezes foi contestado só a partir da organização dos sindicatos, a chegada do movimento anarquista, aqui ao Brasil, que alguns desses operários começaram a ser alertados o que realmente estava acontecendo, mas ainda assim muitos e muitos e muitos se recusaram a ver o que estava à vista e preferiam ficar na sua condição. Uma outra solução, também feita pelo chamado na época capitalista, investindo o seu dinheiro, conseguia isenções do poder público, inclusive na compra de terreno, maquinário, material, e construía suas vilas higiênicas, que eram casas, como a vila operária, a diferença é que ela não tinha fábrica. Eram vilas construídas pela cidade, alugadas pelo seu dono para uma população de renda muito baixa. e com pouco controle, a qualquer momento ele poderia ser despejado até de forma truculenta, mas por que chamada de higiênica? Porque obrigatoriamente deveriam ser providas de banheiro e cozinha, áreas frias com água para abastecer. E, bem que fosse fossa, esgoto. Não poderiam ser como os antigos cortiços. Foi uma outra solução paliativa, mas nunca grande o suficiente para abrigar um percentual significativo da população que precisava de casa. E onde a classe média morava? Se eu sou um croquis do meu amigo Francisco Veríssimo, numa casa que, aí sim, nós podemos dizer que já havia um simulacro de conforto. E o que fazia com que essa classe média se acomodasse e não ficasse preocupada em adquirir imóvel. nesse corte aqui perspectivado, o que é que nós temos? Uma boa sala de estar, uma boa sala de jantar, quartos aerados, ventilados, com o pé direito alto, às vezes com a curiosa sanca vazada que permitia a saída do ar quente, dando conforto para esses espaços. E eu tenho até o prazer de dizer que isso aí não é uma teoria ali de livro. A casa da minha avó materna era assim, fui criado nela e posso afirmar que assim o era. Uma casa dessas, de classe média, de pequenas dimensões, muito confortável em termos climáticos. Um porão, às vezes, habitável, outras vezes, apenas para guardar, mas, principalmente, tirando a umidade e o calor do chão, criando um colchão bem fazejo de ar. Colchão de ar, ar quente, ou seja, uma casa confortável nos fundos, cozinha e muitas e muitas vezes, banheiro nos fundos do quintal, mas com ladrilho hidráulico, latrina, caixa d'água e outras situações. O banheiro agregado à cozinha, aproveitando o reservatório para diminuir os custos da área molhada, que nesse momento é muito elevado devido à importação do material. Mas estamos falando de duas coisas. O morador simplesmente paga o aluguel. O proprietário, o senhorio, constrói, insere, aluga e a classe média paga o seu aluguel, às vezes, por décadas, gerando, até na colinha do texto que a gente colocou aqui, um capital permanente para o seu proprietário, de uma forma pouco produtiva. Ele construiu uma vez, mantém a sua casa para seus filhos, para seus netos, que nada mais produzem a não ser usufruir dos aluguéis. E, externamente, essa casa, a gente pode chamar até de ecletismo de catálogo, por que esse nome? porque as peças são compradas literalmente em catálogo, todas, até os ornatos, janelas compradas por catálogo, gradis compradas em catálogo, ornatos em catálogo, enfim, muito fácil e até mais barato. Você vai fazer casas em série, reproduzir o modelo, às vezes, até com a mesma cor, ou geminadas ou em série. Alguns exemplares desse modelo ainda temos no Rio de Janeiro e nas grandes capitais. O ecletismo ganha cor e, mais ainda, isso chega às primeiras décadas do século XX com muita força. Em 1920 ainda temos construção de casas com esse repertório. Subindo a pirâmide, aonde moram os donos disso tudo, os seus palacetes. ou palacetes realmente suntuosos como estes dois aqui de duas famílias da elite econômica do Rio de Janeiro, a Paula Machado e a Guinle, o Palácio Laranjeiras da família Guinle. O Paula Machado também vem a ser parente da família. Esse, o Paula Machado em Botafogo, com Laranjeiras no Parque Guinle, incorporando o modelo de castelos franceses. França é o local da elite cultural e da elite, vamos dizer assim, cultural e parcialmente econômica, embora econômica mais é a Inglaterra, mas França é chique e trazer o modelo francês sublinha a forma de morar desse grupo, dessas famílias. Palacetes, digamos assim, menos sutuosos, mas também com a sua representação, vão aparecer de repertórios diversificados. Basta uma caminhada por Santa Tereza, vamos ver aqui o bairro do Rio de Janeiro, vamos ver dezenas deles. Um passeio pela rua São Clemente em Botafogo, vamos ver alguns remanescentes, cada qual podendo, inclusive, materializar o sonho dos seus proprietários, já que esse ecletismo tinha essa abertura para materializar sonhos ou conciliar repertórios internamente. Luxo, luxo, luxo. Prodigalidade de aposentos, cada aposento para uma finalidade, talvez até que nem seja usado sala de jantar, sala de almoço, sala de café, sala de bordar, sala de fumar, sala de jogos e por aí vai. Ou como nessa planta do Palácio Laranjeiras, a divisão por alas, ala para hóspede, ala íntima, ala social e todo, todo, todo ricamente decorado. Enfim, verdadeiros castelos pródigos em aposentos. Em alguns casos, eu tenho a minha desconfiança que teve gente que não conhecia a casa toda, fazendo observação à parte, ou então para você conhecer sua casa toda, você tem que se programar. Hoje, pega a planta e vai riscando os aposentos que você conhece. Dependendo do tempo de vivência numa residência, num porte como esse, era provável que você não... A gente até num apartamento médio e pequeno tem aposento que a gente não vai durante o dia. se imagina numa casa com 50, 60 aposentos. Esquece até que existe, pode até esquecer uma pessoa num aposento desse, você não vai achar tão cedo. Outra representativa, já estamos no século XX, já estamos na década de XX, o Parque Lage, em frente ao Monjô, pelo Jardim Botânico. Eu peguei o Parque Lage até porque ele... Talvez ele seja tão icônico que no Terra em Transe... Terra em Transe foi o Casual, não, um dos meus filmes preferidos. Ele mostra a sua implantação absolutamente no meio da floresta, a chácara, isolado. E aqui é possível ver o seu impluvium, a feição de uma vila romana, a fachada inspirada numa vila romana, o impluvium, nesse caso aqui, com cenário para Macunaíma, a piscina antropofágica com o Corpus Boiã, enquanto aqui no Terra em Transe, mostrando a sua relação com a paisagem. casas monumentais suntuosas, nesse caso para o Henrique Lage, proprietário de Estaleiros, casado com a cantora de ópera que usava a própria casa como espaço para suas apresentações. Enfim, vários mundos convivendo na cidade. Esse próprio Parque Lage aqui, na outra calçada, construído na mesma época, nós temos algo diametralmente oposto. Enquanto o Laje cosmopolita, Gabriela Besançoni, uma cantora de ópera com festas, com gente de todas as variações, bastava atravessar a Rua Jardim Botânico, entraríamos, daqui a pouco a gente vai entrar, no Solar Monjope para a festa junina e defensor de uma ideologia nacional. estamos chegando e aí, Primeira Guerra. Primeira Guerra baseada em sentimentos nacionalistas. Temos a Revolução Mexicana, temos a própria Revolução Rússia em 1917, a Guerra em 1914, e acontece um fato curioso em guerras, mesmo apartado delas, se exalta o sentimento nacionalista. e a Primeira Guerra não foi diferente. Ela abre portas para o nacionalismo que estava represado em diversos lugares, em diversos lugares, e que, se quisermos estender um pouco mais numa questão de política internacional, e que foi sendo, não é uma frase minha, mas um filme que eu gosto muito, que é O Ovo da Serpente, do Bergman, que eles acabaram colocando o ovo da serpente e, em alguns casos, esse nacionalismo que chocou esse ovo teve resultados trágicos. Mas é essa Primeira Guerra que bota esse ovo e levanta uma bandeira que estava adormecida. E talvez ela estivesse adormecida tanto tempo que alguns tiraram partido dessa novidade que se ensaiava, como aconteceu na América Latina, como vai acontecer na Alemanha, como vai acontecer na Itália, pós Primeira Guerra, e vai chocar o fascismo, o nazismo, se quisermos, o salazarismo, o franquismo e até o estalinismo, para não ficarmos só numa mão da história. Os governos autoritários vão ser chocados a partir de movimentos como esse que foram conduzidos ao sabor dos interesses de quem os conduziu. Fim dessa nossa segunda conversa, aguardando as suas observações. Ótimo, Vitale. Algumas coisas, uma delas, logo no início, eu já li em outras referências que os cortiços chegaram a ter, talvez o Cabeça de Porco, o mais famoso deles, que nomeia até o tipo de moradia que até hoje a gente fala, ah, não, mas é um pouco uma Cabeça de Porco e tal, para dizer que é uma casa pequena, que mora muita gente, e como você disse, eles permanecem em alguns bairros do Rio, Catete, até em Laranjeiras, centros da cidade muito. Então, eu li numa referência que chegava a ter 4 mil pessoas, em alguns casos, de acumulação, talvez, no próprio Cabeça de Porco, que dura muito tempo. Onde ficava o Cabeça de Porco? Atrás da Central do Brasil. Sei. Ali, atrás daquela área, atrás da Central e atrás do Palácio Cricaxias. iria crescendo, crescendo, crescendo. A referência é maior que ele ficaria ali atrás. Entendi. A outra questão que eu traria para você é do aluguel como um novo modelo de sociedade, um modelo de sociedade baseado nessa especulação imobiliária. Então, como você bem apresentou, enquanto você mostrava ali uma ideia dessa pirâmide, das classes menos favorecidas, a classe média e a classe alta, é algo que permanece, é uma classe média endividada, porque ela aluga a casa, ou seja, ela mora numa casa alugada. Esses da classe mais alta é que vão aproveitar esse aluguel. também o próprio cortiço, diferente das favelas, também explorava o aluguel como uma condição. Acho que você falou disso. Sim. E, ao mesmo tempo... Eu vou acrescentar uma coisa que eu até deixei passar, mas que, como eu disse, eu vi. Era comum que essas casas alugadas pela classe média, quando o porão era habitável, alugar o porão para a camada mais baixa, ou seja, sublocar, explorar a camada mais baixa colocando num espaço insalubre, que, originalmente, era só para elevar a casa do solo. E esse fato, Marcelo, eu não li, eu vi, quando era pequeno, que era garoto, que eu morava, sempre morei na Zona Norte, e vi isso acontecer. aqui embaixo morando famílias que o locatário de cima sublocava. Todo mundo sabia e era um pacto corrupto de todos. Todo mundo sabia. E a outra pergunta, aproveitando já o que você está dizendo, essa residência, você mesmo citou, que você viveu numa casa assim, e sua avó tinha uma casa assim, essa residência da classe média, ela se espalhava por vários bairros da cidade. Sim, nós vamos encontrar casas, por exemplo, essa casa da minha avó era do bairro do Rocha, Zona Norte, Rocha, Ramalda Central, Santa Cruz da Central. Mas eu vi casa, olha, recentemente, nem sei se foi demolida, eu vi casas dessas na Pereira da Silva, em Laranjeiras, já vi casas dessas em Botafogo, tinha um conjunto de casas dessas na rua Sorocaba, em Botafogo, várias casas que foram demolidas para a construção do empreendimento imobiliário residencial, elas se espalharam pela cidade inteira, algumas maiores, outras menores, algumas mais confortáveis, outras mais populares, mas o padrão, essa linguagem arquitetônica, se espalhou de final do 19, 1890, ela vai chegar à década de 20, algumas até ostentam na fachada a data, não leva muita fé naquela data, não, mas ela é de 1890, 1896, que aquela data pode ser qualquer coisa, mas algumas ostentam essa data nas fachadas. Geralmente, nessa base, como a gente está vendo na imagem, tem uma gradezinha, não é? Sim. De proteção com relação à rua e, como você disse, muitas vezes, aproveitada, na exposição, a gente tem um desenho do Cícero Dias que mostra exatamente isso. Na parte de baixo, uma população mais pobre, até mesmo de ex-escravizados, assim, às vezes, usando para fazer carvão no desenho do Cícero Dias, mostra um lugar, como se tivesse um armazenamento ali de carvão para suprir, provavelmente, a casa de cima. E a outra pergunta, a partir disso, também, um comentário te ouvindo, a relação também afetiva dessa população de baixa renda, ex-escravizada, com os cortiços, ela não tinha como se dar. E aí a gente entende também a favela, talvez, como uma espécie de primeiro lugar, onde mesmo com pouco, mesmo com nada, mesmo construindo casas, muitas vezes, insalubres e tal, o sentido de propriedade era maior, porque o cortiço não era de quem morava ali. Agora, a favela, depois, é claro, com muita luta, com muita remoção, a favela era uma espécie de terreno explorado, invadido pela população, mas que tinha um sentido de morar muito, talvez, particular, que o cortiço já não oferecia essa condição. Porque eu estou pensando, a própria extensão de tempo desse morador do cortiço no cortiço, muitas vezes, era curta, porque o próprio morador, estudando outras coisas, a própria história do samba, havia, na história do samba, muitos episódios de sambistas que deviam o cortiço e, por isso, tinham que sair daquele lugar. E é uma favela que, na verdade, você pega a madeira que você conseguiu naquele momento. hoje, ainda tem, mas muito menos essas casas feitas de madeira e zinco, por exemplo. Não, a transitoriedade mesmo, porque quem estava no cortiço sabia muito bem que era, nem era o tempo como a gente, ah, tem dois, três meses sem dever, não, dependendo do tipo de cobrança, que podia ser uma, duas semanas, três, que fosse, dependendo do acordo, e era sumário, era de, que se conta, até mesmo a literatura móvel, pegar e jogar as coisas pela janela e o outro está na porta e vai entrar e acabou. Quer dizer, era naturalmente transitório, não havia essa ideia de permanência. O apertencimento daquela população, aquele lugar. Nenhuma, nenhuma. E é por isso também que a gente entende que toda a relação até mais afro-brasileira, mesmo nos terreiros, as casas de culto, ela só acontece nas favelas e nos subúrbios, mas ela não acontecia ali propriamente. Quer dizer, o Cortiço não virava o terreiro, porque ele, aquela pessoa estava a ponto de ser expulsa se devesse o aluguel. Sim. não tinha um... E fora que o preconceito, não é? Totalmente. O Cortiço tem dodo. O Cortiço tem dodo. Qualquer coisa, você vai ao dono e pede para retirar, porque está invocando o demônio. Então, você ainda tem essa questão que, por muito tempo, os cultos afros eram casas de polícia, não eram casas de religião. E várias outras manifestações. A outra questão que eu queria te colocar, que eu achei muito importante, quando você fala do ecletismo e dessas peças de catálogo, que, na verdade, fazem com que a gente... Quer dizer, um hábito da época que faz com que a gente pense em casas importadas, numa realidade que não é propriamente a realidade carioca e nem brasileira. E isso explica muita coisa, até mesmo... Não deixa de ser verdade isso, não. ...teatros, não é? Ela é importada em pedaços. É verdade. Algumas coisas nós não fabricávamos aqui, adornos, algum tipo de gradil. Não, a gente basicamente... ...tornetas, mesmo a azulejaria, não é? Sim. E isso... Arnuvou um pouco no Rio, não é? Aparece muito como esse lugar de importação das peças de catálogo, naquilo que você comentou nesses palacetes luxuosos. É isso, Bitácio. Aqui, por exemplo, olha o Arnuvou aqui. O Arnuvou aqui, presente. A gente não tinha indústria nacional para isso, não é? Não. Não. Não havia indústria nacional. Ela era incipiente, principalmente em termos de material de construção, até a título só de curiosidade. Nós vamos começar a fabricar cimento já no governo Vargas, porque ele tinha interesse para construir mais barato por causa da guerra. Cimento. Nós não tínhamos cimento, nem ferro. Então, nós importávamos esse material todo. Uma casa como essa aqui, até a argamassa de revestimento, ela é importada. Talvez o que possa ser brasileiro. pedras, as madeiras que seriam trabalhadas. Agora, o restante, até tijolo viria importado, telhas, com certeza. Então, mesmo as casas populares, grande parte do material dela era realmente importado. Mas não se tinha noção que você morava numa casa importada sem ter noção que era uma casa importada. Claro. Você morava numa casa que você alugava aquela casa confortável, pronto. Nenhum momento se perdeu. E, cada vez mais, com essa exceção do clima, ela se distanciava da linguagem formal que poderia nos agradar. Ela ficava uma linguagem globalizada. Nós vamos encontrar essas casas em outros modelos por conta das peças que vinham de fora. E esse abismo social cada vez maior, não é, Bitar? Entre isso e, por exemplo, as tradições indígenas ou afro-brasileiras, um abismo imenso. Então, o pertencimento da população a essa casa carioca era absolutamente distanciado, porque, como a gente está dizendo, se morava em casas estrangeiras, às vezes, com materiais até não apropriados, como você comentou também, das casas que são feitas para lugares mais frios. Então, a ardósia da cobertura está esperando a neve. outra levada do telhado. E a última coisa sobre a vila operária, que eu achei muito interessante que você colocou, que é um outro tipo de servidão. Eu não vou chamar de escravidão, porque a escravidão é um elemento traumático e muito sério. Mas é um outro tipo de servidão, que é essa... Eu te ofereço a moradia, eu um pouco cuido das suas crianças, tem um espaço mínimo ali. Você não sai do lugar, porque a cidade também não tem essas avenidas e os transportes públicos bem desenvolvidos, mas você fica confinado. A vila operária é um tipo de confinamento, não? Sim. Porque o que é algema que não é visível, mas existe poderosa. E se a gente lembrar que em muitas situações a mulher trabalha e a criança trabalha, e se a gente voltar ao modelo europeu mesmo, do século XIX, quando Marx foi estudar lá esses modelos, entre outras coisas, a mulher e as crianças tinham alguma preferência, porque tinham menos poder reivindicatório e trabalhava 16, 18 horas que fosse. O homem poderia, então, começou a se substituir em algumas situações a mão de obra masculina pela mão de obra feminina e infantil, pela não reivindicação que ofereceria. E aí a vila operária vem acabar criando essa algema que a gente pode dizer invisível, que eu estou, ele está me dando aquela coisa que nós até hoje infelizmente temos essa, esse tipo de comportamento, se você me der 600 reais agora, eu vou votar em você porque você me deu 600 reais, quando ninguém deu 600 reais e era obrigação dar muito mais. Claro. Então, e aí acontece, não, mas eu me dou, eu tenho um emprego, eu tenho trabalho, casa, comida, ele nem me cobra, cobra, a casa é descontada do salário, eu tenho a igreja, a escola, a creme, poxa, por que, olha o que o cara faz pela gente, como é que nós vamos brigar com ele, até, como é uma conversa, existe um filme, naquela nossa conversa eu falei, que eu adoro, chama-se Os Companheiros, se eu não me engano é do Mário Monicelli, que é um filme italiano, que foi proibido no Brasil na década de 1970, que a discussão é exatamente essa, é um professor que o Marcelo Mastroianni faz, ele chega numa vila operária e ele tenta a dizer isso que a gente está conversando, e alguns ouvem, mas quando vai o peso e dizer, olha, e agora? Nem todo mundo segue em frente, e o mais recente, também proibido aqui no Brasil nos anos 70, se chama A Classe Operária Vai ao Paraíso, se eu não me engano é da Lina Wirtmiller, é a mesma discussão, ele é utilizado enquanto ser, quando ele perde o dedo, nenhuma analogia não, o filme é anterior, ele perde o dedo, ele passa a ser dispensável, e todo mundo que ele considerava que era um conto, ele começa a ser protegido e acolhido pelos companheiros dele no momento em que ele precisa, e todo, sempre a ideia do patrão legislando sobre tudo, e com essa algeme invisível controlando. A Vila Operária, para mim, quando eu comecei a tomar consciência do que, eu falei, gente, que coisa perversa, que coisa perversa que esses caras faziam, abusando da... A primeira revolta também, não é, Bitar? As primeiras reivindicações vêm do trabalhador, não é? Sim, sim, os anarquistas se organizando. As revoltas das fábricas, isso está muito presente, como você falou, no próprio realismo italiano ali do cinema, não é? Sim. Você tem muita relação com essa sub-humanidade, não é? Porque é isso, é uma vida em dívida, não é? Com um patrão, não é? Um patrão tirano, não é? Um patrão explorador, isso merece ser muito aprofundado, muito aprofundado, muito, em todas as suas nuances, para poder olhar em todas, com a visão do patrão, com a visão do empregado, com a visão, para poder ter, de fato, um painel do que esse momento foi. Foi algo bem, bem, bem complexo em termos econômicos e sociais, muito complexo. Ótimo. Então, daqui a pouco a gente volta com os nossos novos, nossos próximos capítulos. Exato. Até já. Obrigado. Até já. E aí E aí E aí E aí